Essa é a banca mais nordestina da feira pessoal, olha só, machiste, olha que machiste bonito, a vendedora já falou que é 2 conto e o feijão pessoal, tá a partir de 5 reais, a cliente ela tá chegando por aqui, a gente tá em cachoeirinha, senta o dedo no like que a feira é do dia 16 pessoal e tome fruta e tome fruta, olha quanta fruta bonita aqui ó, olha a qualidade da uva aqui, tá de quanto jovem a uva? 9 reais aqui pessoal, aqui é com semente, sem semente, aqui é sem semente, aqui é com semente, todas sem sementes, agora aqui é com semente, é exatamente, isso aqui é comum e Isabel, tá de quanto aqui jovem? De 5 a verde e de 7 a Isabel, e quem quiser comprar uva? Vem na barraca do Léo, e ainda tem um moranguinho né? Sim, moranguinho tá barato agora, 5 reais, promoção. 5 reais aqui pessoal, 5 reais, obrigado, a gente vai girando, olha a feira de cachoeirinha, deixa seguir por aqui pessoal, a gente vai retornar, o sol hoje tá forte hein? Rapaz, hoje o sol tá que tá. Bom, bora acompanhando aqui o movimento da feira, aqui a gente tem banca de tempero aqui ó, olha lá, só tempero, só tempero, bora falar das castanhas aqui padrão, tá de quanto? Tá de quanto as castanhas? Essa aqui é 5 reais, aqui é 10, certo, aqui é 5 reais essa grudona. Eita, esse pacotão por 5? Esse é 5, é, e aqui é de 2, esse aqui. Desculpa perguntar, esse pacotão dá o que, o meu quilo? Meu quilo por 5 reais. Meu quilo? Não, dá uns 250 gramas mais ou menos. Mesmo assim tá barato né? Tá barato, é 5 reais. Aqui é o que, farinha é? É, farinha de trigo. Olha aí pessoal, tá de quanto a farinha? 2 reais o pacote. Certo. De 2 reais, tem amendoim de 2 reais também. Olha aí, pra recarregar a bateria né? É, pra recarregar a bateria. E quem quiser comprar, só chegar na banca? O irmão coxinha. Eita rapaz, estamos fazendo o começar do irmão aqui, e o irmão tá ali, descascando a macaxeira pessoal. Gente, vamos seguindo em Cachoeirinha, feirão, olha que qualidade da uva aqui. Tá de quanto o quilo o patrão? 10 reais o quilo meu amigo. 10 quanto o quilo aqui, sem semente pessoal. A gente vai girando, o pessoal tá pegado aqui. Tem tempero até umas horas viu? Olha aqui, pega marido, tem Ana Maria Braga. Aqui tem de tudo né patrão? Aqui tem de tudo, tudo e mais um pouco. E ainda tem o colorau é? Tem colorau do vermelhinho ó. De quantos pacotes? Aqui é 3 reais um pacotão desse, esse daqui que ela tá levando é 1 real. 1 real? É barato de embalagem. Só paga a embalagem viu? E quem quiser comprar? Fala com o Zé Mané. Esse é o Zé Mané, o homem forte do tempero. Aqui tem o pacotão viu? Aqui você dá pra soga, pra vizinha, aqui é bom, é 10 reais. O alho desdentado. Aqui é o roxinho viu? O roxinho original. O original, 10 conto. 10 conto, 1 quilão viu? Rapaz, tem rádio pro ano todo aqui viu? 10 conto, 10 conto. Olha quantos, quantos dedos tem aqui? Tem centenas né? Tem mais de milhões. É pacote com milhões, valeu Zé. A feira é de Cachoeirinha, hoje dia 16 pessoal. Senta o dedo no like aí Cachoeirinha.